quem que foi o maior jogador é outra pergunta chata, mas vamos lá quem que foi o cara que mais impressionou vocês que jogou, que era dos dois o cara que a bola caiu no pé dele você sabia que não ia ter erro ele ia resolver, ele ia botar a bola no lugar certo ah, então um monte vou escolher um, escolher um, né, de Jalminha de Jalminha é um nível muito muito alto, de Jalminha nós fizemos agora o jogo de evento em Osasco e o Márcio do Palmeiras ele jogou conosco, e cada jogada que ele fazia a torcida lá aplaudia e o Jalminha é outro cara que não vai pra uma Copa mas ele não é nem uma questão de justiça, ele dá a cabeçada no técnico dois dias antes da convocação foi, foi isso mesmo e o Filipão eu acho que ligou pra ele ele conta, né, que o Filipão ligou pra ele você vai me dar a cabeçada também? se eu saber pra te convocar não vou te convocar por isso mas ele ia ser convocado ele ia ser convocado até hoje ele conta, né ele ligou pra avisar falou, não, tá indo por isso de Jalminha é uma bela escura, hein, Júlio foi bem... é, tá tem vários aí, né mas escolhi um e você, o Vendel? eu vou falar de dois, né o Edmundo que eu torcia na época do Palmeiras e o Valdívia que jogou comigo também os dois jogaram, né então esses dois jogadores resolviam e eram diferenciados duas coisas também quando ele estava em campo passava confiança pra toda a equipe o Valdívia teve um ano que eu acompanhei muito o time do Palmeiras que a gente mandava torcedor da rádio pro estádio e eu levava eles pros jogos do Palmeiras a impressão que eu tinha do Valdívia é que ele estava um tempo e meio à frente de todo mundo a bola quando caia no pé ele já sabia o que ele tinha a condição técnica de fazer ele já sabia o que fazer antes ele girava o corpo já sabendo onde ia meter a bola era assim assistindo da arquibancada acompanhei muito era algo absurdo você assistindo o jogo na TV é uma coisa você assistindo lá no estádio você vê a movimentação do jogador sem bola você vê a diferença vi dois caras com essa qualidade Valdívia e Zizal não estou zoando eu achei que você ia falar o Zidane cara, mas é, mas é assim vou me massacrar nos comentários aqui do podcast certeza mas eu acho que você é que o Zidane tem uma carreira tem toda uma história Copa do Mundo mas você foi eu acho que você foi preciso na comparação assim, eu digo no time de receber a bola no drible no jeito do que jogar é lógico Zidane é Zidane não estou comparando mas até nos dribles de costas quando domina a bola de costas para dar aquele giro ou para a direita ou para a esquerda os dois eram bem parecidos e faziam com facilidade é isso foi nesse ponto que eu achei que você foi precisando ele girava assim para fazer o trabalho técnico aqui de habilidade mesmo e na hora dos passos também milimétricos são um pouco parecidos Música